O que você tá fazendo, filho? Bateu na cabeça O que você tá fazendo? Beijo, beijo Dá beijo, deixa a mamãe dar beijo, passará Beijo, beijo Mas fala pra mamãe o que você tá fazendo Mostra, filho, pra mamãe o que você tá fazendo Fazendo Aqui, ó Ah, você tá arrumando o banco? Sim O que é isso na sua mão? É pra você fazer a minha mão Bom dia, minha gente Fala bom dia Bom dia Hoje vamos passear no Legoland Que tem aqui, perto de São Francisco Qual é o nome do lugar que você vai hoje? O que você tá tomando de café da manhã? O que é isso daqui? Pipoca Ih, esse suco é feito do que? Maçã, pipoca Maçã, pipoca? Fala cenoura Cenoura, pipoca Laranja Laranja, pipoca O que mais tem? Maçã Maçã Pipoca É dentro de um shopping, tá vendo? Mas é um parque Tipo, pequeno É um parque indoor, amor Tipo, daqueles que o Daniel Eu vi nos vídeos, não é tão pequeno Aqui do lado de fora parece pequeno Chegamos Começa a ser bonitinho por aqui, ó Até os negócinhos tem Lego O tem? Vai lá, filho Olha, olha, eu mostrei O tem, eu mostrei O tem, eu mostrei Uhul Uhul Smile for the camera Vai começar Vai começar Vai começar O Daniel vai ficar um monte É o que esperamos É, já vamos direto no trenzinho É, já vamos direto no trenzinho Ah, é grande, amor, até Tem bastante coisinhas Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos mantendo o bichinho Vai, filho, chacoalha Ó, o patinho Ó, o patinho O tubarão O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? O bom é que tá vazio Não, entendi ainda o que eu tenho que fazer Olha que da hora Ah, vamos lá, filho Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha O meu não tá funcionando, não Não, não é pra bater Eu vou fazer assim, filha, ó Olha, olha Aperta o botãozinho Que é o botãozinho Ah, tem um botão Não Depois a gente vai de novo Só porque agora, a gente tem Tem um botãozinho, filho Tem um botãozinho, filho A estrelinha aqui, ó Você aponta e ela te dá pontos. Olha os pontos. Aperta, filha! Aperta, filha! Aperta! Vamos me roubar sobre essa nave. Aeee! Cheeeeees! Cheeeeees! Aeee, amor! É perfeito! Já chegamos! Gostou? Filho, você gostou? Sim! Sim? Então vamos lá achar, vamos ver o que tem ali, ó. Tava comentando que você gostou. Com o Rafael. Que a criança que não paga é a que mais brinca. Quem tá falando que tá achando as coisas no lixo? Tadinho! Isso aqui, ó. Foi de domingo, é R$29,99. Pra adultos menores de 3 anos não pagam. Compratou 3 anos, já começa a pagar. Aí o Daniel não pagou e ele é o que mais se diverte, né? Mas assim, é bem legal. Tá vendo, né? Como é bem legal. Principalmente pro Daniel, né? Pra gente isso é legal de ver, porque é tudo coloridinho. Mas pra ele... Ai, vai já chamou, tô lendo. Eu que pego! Eu que pego! Eu que pego! Olha que legal São Francisco! Ó filho, vem cá, vamos tirar uma foto na Golden Gate. Ó que legal que é aqui. Olha o lago, filho! Tem um barco pirata! Tem um barco pirata! Tem um barco pirata! Tem um barco pirata! Tem até... Neblina! Tem até neblina, filho! O barco tá afundando! Olha as soquinhas aqui, ó. Ai, elas pulam! As soquinhas do Pier 39, filho! Olha ali o Pier 39! Mano, muito legal! O Ferry Building, as pessoas... Olha uma pessoa com um monte de cachorro! Vem, filho! Vem, vem! Olha aqui! Olha o Pondinho, anda! Olha o Pondinho, anda! Olha o Pondinho, anda! Olha só! Mano, muito bonitinho! Não tem a... a outra ponte! Né? Olha o trem chegando! Olha o trem chegando! Olha o Bart chegando! Olha o Pondinho! De basquete! É a Apple! É a Apple? Ah! Olha lá o Pondinho! Uh! Eita, nois! Eu não tô vendo o sensor não, mas eu acho que o sensor tá aqui dentro! Uau! Vamos lá! O que é isso? Aperta disso! Sei lá! Aqui, Start! Ah! Eita! Vamos passar por baixo, vamos lá! Vai! Passa por baixo! Nois! Ah! Pampararãã! Pamparapa! Ah! Como que fez?! Ai! Ah! Ah! Pronto, morremos! Ah! Ah! Nossa, é bem feito! É, pronto! Morri! 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 Eu dei o score! Pronto, não ganhamos nada. Pronto, esse daqui, ó, que a gente tava. Aqui, ó, a parte dos carrinhos. Cadê o Daniel? Ali. Ui! E aí, amor, tá gostando? Tô. É igual ir na casa de uma pessoa que tem um monte de brinquedo. Ah, é verdade, igual ir na casa de um riquinho. É. Ó, então é isso, né, Fih, ó. No parque, ele é praticamente isso daquilo que vocês estão vendo. Mas é muito divertido. Mostra lá, como que o jacaré fez. Jacaré comeu o cavalo. É o jacaré com o fio. Filho, você tá se divertindo? Vamos ver, volta aqui. Ó, tem essa parte também, pra ensinar a fazer alguma coisa legal. Construir Lego. Ah, é bem legal, hein? Caiu! E aqui, ó, na saída do parque. Aqui, ó, aqui é a porta de saída. E aqui, é a loja. Pra comprar Legos. Tem muitos Legos legais. Muitos, muitos coisas. E eu não sei o valor, mas deve ter aqui. Só pra vocês saberem. Esse daqui, 300 dólares. Pronto, tchau! Aqui, ó. Lab Store. E aqui é o parque. Resolvemos comer na praça de alimentação mesmo, nessa comidinha só. De Thailand. Bem grande a praça de alimentação e tem umas coisas até que legal. Olha só o nosso braço. Topinho. Macarrão e ele tem arroz. Nenê tá comendo também. Quem se divertiu? É... Gostou, filho, do Legoland? Eu quero ir do Legoland de novo. Você quer ir do Legoland de novo? Não era do Beto Caeiro? Eu quero ir do Legoland de novo. Ô, bichinho. Você gostou do Legoland? Não. Não gostou e quer ir de novo? Sim. Por que você não gostou e você quer ir de novo? Como assim, Saúl? Continuando? Você gostou, nenê, então? Não. Ah, mas menino, você tem que falar gostou. E ele tinha falado gostei. É. É, mas foi. Eu poderia comprar ali. Ô, menino, você gostou? Não. Eu não vou te trazer mais não. Você não gostou? Gostou sim. Não queria sair de lá. Gostou sim. Eu não vou te trazer mais um Legoland não, porque você falou que não gostou. Você gostou ou não gostou? Não gostou. Então tá bom. Não vem mais também. Você gostou, papai? Gostei. Eu também gostei e o nenê não gostou. Ele falou que mais se divertiu. É. Como não, né? Você é do contra? Então tá bom, minha gente. Beijo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau pra vocês. Eu não. Tchau não? Menino maluquinho. Pepoca. Pepoca. Mostra a pipoca. Pronto. Gostou ou não gostou? Eu gostei. Ah. Viu? Gostou. Tchau.